Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então, este hadith, alhamdulillah, é autêntico. Mas existe um outro hadith. O outro hadith diz O mesmo narrador, é o seyyidina Othmane bin Afan. É como se tivesse ficado toda noite ou metade da noite no Ibada. Aquele que fizer Ixá e Fajr em Jamaá, aí combina uma noite completa. Aqui nós temos duas narrações separadas. Há pessoas na nossa comunidade hoje, se você lê essa narração que te diz se você fazer o solatul Ixá, é como se você ficasse metade da noite. E se você fazer o solatul Fajr em Jamaá, é como se você ficasse toda noite no Ibada. Na narração que nós encontramos, a primeira está-nos a dizer que eu sou por fazer o solatul Fajr em Jamaá, ganho recompensa de toda noite onde? No Ibada. Independente se fiz o solatul Ixá em Jamaá ou não. Não estamos a condicionar. Então, se você encontra outra narração, está a condicionar, você deve fazer primeiro o Ixá em Jamaá, segundo, ir fazer o Fajr também em Jamaá. Então, a procura desse conhecimento, para tirar isso a limpo, os sábios estudaram essa matéria. Foram estudar os dois hadices, qual é a diferença? Como é que nós podemos fazer? Porque eu posso conseguir fazer o quê? Salatul Fajr em Jamaá. Não conseguir fazer o quê? Salatul Ixá, será que ganhei? Cada um está preocupado com isso. Todos querem saber. Ou pegamos um hadice, ou pegamos o outro hadice. Na nossa sociedade atual, nós temos que os dois hadices estão corretos. Na nossa sociedade atual, não é isso? E nós temos que só um hadice tem a verdade. Os dois hadices estão corretos, são autênticos, mas um é que tem a verdade. Os nossos sábios, quando vocês encontram dois hadices assim, não se interessem pelo hadice antes de conhecer a corrente do hadice. O hadice só tem maior importância conforme a sua corrente. Se a corrente for de importância, o hadice tem importância. Hoje nós olhamos o texto, se eu me escala, Rasulullah, Masha'Allah. Não, não é assim. Não é o critério. O critério olha para a corrente. E essa corrente, Alhamdulillah, tem três indivíduos, homens confiáveis, dos dois lados. Primeiro, tem Sufyan Al-Thawri, é um homem autêntico. O Suman Ibn Hakim, é um homem Masha'Allah. Abdurrahman Ibn Abi Amra, é um homem Masha'Allah. Esses narram através de Sayyidina Othman Ibn Afan. Esses narraram, essa corrente desses três, foram dividir-se aqui embaixo. Os que dividiram-se aqui embaixo, esses que começaram com somente incha, e fadir separado, esses que juntaram, também estão do outro lado. Mas a corrente lá em cima, é a mesma. Quando falamos do Suratul Kav, porque que alguns consideraram que recitar Suratul Kav na sexta-feira, é algo fraco, é um hadice fraco, exatamente tem as mesmas características. A corrente de cima, os primeiros são autênticos, os que vêem embaixo, são fracos. Neste caso, já é diferente. Os primeiros de cima, são autênticos. Esses que narraram de incha, e fadir separado, quem são? Primeiro, narrou um homem, chamado, Abdussama Ibn Hassan. Quem narrou através dele, consta nessa narração dele, Abu Awana. Abu Awana, é um homem Masha'Allah. tem um imã, 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 que diz que quando Abu Awana, te narra um hadice sobre Abu Huraira, um hadice autêntico. Este Abu Awana, narrou através de Abdussama Ibn Hassan. Tem um outro, chama-se, Abdur Razak San'ani, quem narrou através dele, é imã muslim, separado, que significa, até aqui você está em forma correta, ninguém aqui é fraco. Depois, tem Abdur Rahman Ibn Mahdi, é um homem Masha'Allah. Quem narrou através dele, é Ahmad Ibn Hanbal. Isto significa, consta, no sonho de imã Ahmad, Ibn Hanbal, separado. Depois, tem outro quarto, Abu Nu'aym. Masha'Allah, é um homem de confiança. Quem narrou através dele, é Ibn Hibban. Ibn Hibban narrou através dele, e também outro, quer dizer, outro narrador também narrou através dele. Depois, tem um quinto, chama-se quem? Muhammad Ibn Abdullah. Masha'Allah. Home, subhanallah, a narração dele é autêntica. Então, até aqui você não encontra ninguém fraco. Os cinco, são todos autênticos. E terão Inshah, e Fajr, separado, em Jama'ah. Mas, se fores numa outra narração, encontras os mesmos daqui, repetindo a narração do outro lado. Encontras Abu Nu'aym, a narrar, com Inshah, junto, mas, quem narrou através dele, é Ibn Hibban. Encontras o Abdurrazaq, San'an, quem narrou através dele, é Ahmad Ibn Hanbal. Encontras um homem, Masha'Allah, chama-se, Ishaq, Ibn Yusuf, Masha'Allah, é um narrador de hadith, que Allah conceda a ele, pelo esforço que ele fez. Masha'Allah, um homem bom, este é o primeiro, que encontramos numa linha, e encontras o quarto, também, Bishra bin Sarim, Masha'Allah, é um homem que dispensa. Quem narrou através dele, é Imam Atirmizi, este hadith. E o último, Abdillah, Muhammad Ibn Abdillah, esse também narrou. Aqui é que está o problema. Existem três homens, que repetiram a narração. Narraram sem Isha, ou narraram separado, Isha e Fajr, mas também narraram, juntando. Aqui, o que você deve fazer? É quando você precisa de entender. O critério de hadith, quando existem narradores, que vão se complementar, em duas versões, e diferentes, o que significa, que as duas versões, são o que? São autênticas. Mas, se existem dois, ou três, que acrescentam, algumas palavras, então, o ajuizamento, é da palavra acrescentada. Por isso, que levou-se para onde? Dois homens, acrescentaram, Bishra, e o outro é Ishaq. Esses acrescentaram, aquele que fazia, o salatul, Inshah, em Jama'ah, fizeste, o salat, em Jama'ah, é como se tivesse, metade da noite, o que? No Ibada. E se fizeres, Inshah, e Fajr, em Jama'ah, é como se tivesse, toda o que? Toda noite, no Ibada. Então, o rucumo, ficou aonde? Ficou, aquele que junta, entre Fajr, com Inshah, que já vem em Jama'ah. Então, nós seguimos, Abdillah, filho de Umar, quando Abdillah, viram como é que os álimos, fizeram tanto esforço, para encontrar o objetivo de Abdillah. E hoje, esse nosso esforço, é em vão. Não é isso? Ainda continuamos sabendo, que Abdillah, filho de Umar, assim como os piedosos, tentavam sempre fazer, o Fajr, em Jama'ah, que vem com Inshah, em Jama'ah. Tentar fazer isso, porque você ganha o quê? Ganha o quê? A recompensa, de uma noite inteira de Ibada. Para nós, isso não é nada, isso é, não ganho dinheiro, não ganho nada, não é isso? Não é isso? Eu ganho o quê? Ganho dinheiro? Ganho, não ganho nada. Enquanto os outros, lutavam, para perceber, como é que isso, pode ser, e a pessoa ganhar o Ibada, ganhar aquilo que está lá dentro. Por isso, só no Salatul Asr, Salatul Asr, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, Man fatatahu Salatul Asr, aquele que perdeu o Salatul Asr, faqade habita amalu, ele anulou as suas ações. Imaginem lá, como é que os companheiros, ficavam com isso? Agora, a dúvida é, perder o Salatul Asr em Jamah, ou perder o tempo? Existe, segundo Jamah, existe você vir, apanhar o Jamah, enquanto já foi feito, e você arruma até o Jamah, não é isso? Então, você arruma até o Jamah, de três pessoas, esse Jamah, que está a se referir, que você está a ver que não, se eu arrumar, três pessoas, chegamos atrasados, será que aqueles companheiros, não encontravam pessoas, para fazer o Jamah, não tinha ninguém ali, para fazer o Jamah com ele, o Jamah, é do Muazzin, o Jamah é de quem? Do Muazzin, aquele que o Muazzin, te diz, você diz, vou deixar esse, vamos, estamos aqui três, vamos fazer o nosso Jamah, não, não é esse, pode vir sim, mas não tem o mesmo valor, daquele Jamah, como o Muazzin, quando diz, esse Jamah, quando vem com o Imamo, não estou a dizer, que aquele que fica à frente, não é Imamo, não, nesse Jamah, outro, também é Imamo, então, que Allah, nos faça, nós sempre procuramos, o que? Procurar o Jamah, estamos a fazer de moda, perder o Jamah, enquanto os outros, quando perdiam o Jamah, faziam o que? Choravam toda hora, e nós perdemos o Jamah, só choramos, quando perdemos o celular, é, perdi o meu celular, agora não sei onde está, é, o meu celular, mas você perde o Jamah, todos os dias, vem, mostra a preocupação, por isso, o Maimun, Bilmihrani dizia, se conheces um homem, quando perde o Jamah, não mostra a preocupação, não faça amizade com ele, imagina lá, o que seria connosco, que é lá nos 10 dias, se deve ter ouvido, com a desacumulada, Tchau, tchau.